Boa tarde a todos, o doutor Ferrari já se encontra presente, contamos os 10 segundos para começar a gravação, né, doutor Ferrari? Então, agora já podemos começar. Continuando com a nossa conversa sobre judicialização da saúde, um tema bem apaixonante e, ao mesmo tempo, um dilema muito complicado para quem tem convido com isso oficialmente, vamos ouvir o doutor Ferrari com a sua exposição, o doutor Ferrari é um médico de longa experiência, professor da UNIRS, doutor, temos ajudado nas demandas judiciais, elaborando pareceres para que possamos decidir com mais tranquilidade, com mais conhecimento técnico sobre muitas doenças, especialmente oncológicas e já tem um curso que é exigido pelo nosso CNJ para a elaboração de notas, para que a gente possa colocar como referência no banco de dados do CNJ, né, também para notas técnicas. E eu tenho, antes de apresentar, ou apresentando o doutor Ferrari, que agradecer muito a ele pela colaboração, pelo espírito humano, principalmente, que ele tem em relação a essa temática, porque não tem recebido nenhum centavo de retribuição, talvez é só a bondade de ajudar mesmo, como diria Kant, né, dever por dever, né, não seria dever por dever no caso do doutor Ferrari, seria mais que isso ainda, mais elevado que isso, seria contribuir por contribuir, por achar que é humano. O doutor Ferrari, muito obrigado pela colaboração, está com a palavra, senhor. Eu é que fico honrado, doutor Henrique, eu vou tirar essa máscara, porque eu estou na sala, estou na sala do presidente da Unimed, na sala grande, só tem um menino da TI que está aqui a mais de dois metros de mim, e assim eu começo essa palestrinha, que é tão importante. Aí, para passar o slide agora, eles que passam aí, hein, Alex? Hein, Hilda? Está no slide aí? Não, está no slide, o que o senhor está vendo aí no slide? Estou vendo o slide, doutor Ferrari, pode prosseguir, que já está no slide. Você está vendo? Agora sim, então vamos falar sobre o slide, porque isso, isso, aí ficou melhor. A gente tem que se adaptar a essas novidades, né, do momento. Nós vamos falar sobre as decisões judiciais e a saúde baseada em evidências. Nós vamos aproximar o juiz do médico, para tentar falar uma linguagem única e justa. É uma missão complicada, missão complicada, e ela é feita através do Núcleo de Apoio Técnico de Justiça aqui de Rondônia, que foi uma iniciativa desse juiz, que está aí na tela. Esse homem formidável, de quem eu aprendi a gostar muito, pela sua postura extremamente ética, pelo conhecimento que ele tem de direito de justiça, que não é suficiente, porque ele aprendeu de medicina, ele é quase um médico, mas também pelas coisas que ele sabe da vida. E a nossa vida tem muitas alegrias, tristezas, muitas coisas, e o doutor Edir Sebastião Albuquerque conhece muito bem. Veja, quando eu falo em medicina baseada em evidências, esse artigo aqui, mostra uma evidência que, do dia 2 de dezembro passado agora, da revista New England Journal of Medicine, que é uma revista extremamente crível, onde eles fazem uma revisão das drogas utilizadas do tratamento por Covid. E a conclusão, depois de avaliar 405 hospitais em 30 países, com 11.330 adultos, eles concluíram que o Remdesivir, que é o anticorpo, hidroxicloroquina, lopinavir, interferon e todos os demais remédios, não modificam a mortalidade, não modificam o prognóstico, não modificam a duração da internação. Isso é uma evidência que não se pode contestar. Opinião pessoal não vale. Vale as evidências que são, que são irrefutáveis como essa. Eu não sei quantos magistrados estão assistindo a essa apresentação, mas esse evento que eu mostro aqui, nesse slide, esse gráficozinho, revela uma coisa que acontece demais. O Remdesivir, que é o anticorpo, que foi muito utilizado na epidemia, na pandemia lá em Nova Iorque, no início, depois falou de ser usado, mostrou que ele, quando usado e comparado com o controle, não mudou nada em relação à mortalidade dos pacientes internados nos hospitais. Outra evidência, essa é do dia 19 de novembro, 19 de novembro desse ano, também do New England, mostra que a hidroxicloroquina, quando usada junto ou sem azicomicina, em Covid moderada ou leve, não tem nenhuma interferência, não muda em absolutamente nada o custo da doença. senhores magistrados, se quiserem, aí, bota no Google, no seu computador, essas quatro letrinhas aqui, ó, New England Journal, NELSE, N-E-J-M, dá um enter que vai aparecer a página do fascículo atual. Essa revista, ela é semanal e ela é paga. Para acessar os artigos, como os demais artigos, ela é paga. Na primeira página que vai aparecer, lá do ladinho direito, tem uma palavrinha assim, Covid. Se clicar em Covid, vão aparecer todos os artigos publicados sobre Covid, todos são free, não paga para assistir, e tem ainda a opção de ler em inglês ou em português. É um espetáculo, é um espetáculo. Isso em relação ao Covid, estou falando de Covid, apesar de eu ser cancerologista, porque ele está muitíssimo na moda, é sobre o que se fala, é sobre o que se preocupa. Hoje, inclusive, eu tive uma pessoa muito querida, uma tia minha, que foi empubada lá no Rio de Janeiro, e eu não posso nem visitá-la. Isso traz uma angústia muito grande para a gente. Mas, eu estava me lembrando aqui, quando cheguei em Rombone, fui para Pimenta Bueno, e lá eu conheci o doutor Miguel Muno. Uma coincidência. Ele tinha vindo de São Paulo, lá de Garça, do interior de São Paulo, e eles chegaram no Rio de Janeiro, o pior centroavante do mundo, que era o doutor Miguel Muno, e mandaram ele para Pimenta Bueno. Meu amigo da minha casa, mas, no jogo a bola, ele nunca aprendeu. Ele tinha um fusca branco, com aquelas lanternas traseiras enormes, que o pessoal chamava de Fafá de Belém. Depois, ele comprou um Voyage preto. Eu vou botar aqui o Voyage do Miguel Muno. Deixa eu ver se está bom. Dá para ver aí, gente? É que dá, não. Esse carro aqui é um Voyage, igualzinho do doutor Miguel Muno. O Voyage, naquela época, era um top de linha, quatro portas. Era um show de bola. Eu, logo, tempos depois, tive o Voyage também. Não era preto, não era prata. Não é porque... Voyage preto era carro de playboy. Ele botou um toca-finta Roadster e saía pela rua ouvindo o Ney Zepri. E era um sucesso total. E uma pessoa formidável como ele. Bom, para paralelo a isso, tinha um vizinho nosso lá pertinho, um homem que fumava demais. E no pulmão dele tinha muitas células. Dá para ver aí, gente? Dá para ver o desenhinho aqui? E tem um delay aqui, daqui, para o meu celular, que eu estou vendo aqui do lado. Ah, estou vendo ali. Pronto. Uma célula normal, com a sua membrana, com o seu núcleo, dentro do núcleo estão os cromossomos, com todas as informações. E essas células têm milhares de receptores na superfície, que é o que nós chamamos de HLA. Milhares. Os receptores são diferentes em todas as pessoas. Em cada uma das pessoas. Você que está me assistindo, tem um HLA. HLA, HLA, significa humano, leucóstico, antigo. HLMA, leucóstico, antigo. Essa é a nossa verdadeira impressão digital. Porque ela é diferente em todos nós, exceto nos gênios idênticos, univitelinos. Bem, o velhinho que morava lá, esses receptores, eles enviam sinais para o núcleo. Para o núcleo produzir uma proteína, para o núcleo executar suas funções. Bom, tanto as células do velhinho, como o carro preto do doutor Mídio Armônico, ficavam expostas ao sol, no tempo, na chuva de Rondônia, na chuvarada de Rondônia. E isso vai ocasionando estratos. E, principalmente, ambos, tanto as células do corpo, como no automóvel, são atravessadas, neste instante agora, por milhares de radiações que vêm do cósmico, eletromagnéticas, com várias amplitudes de onda, várias frequências, várias... e causam várias alterações no núcleo celular, no DNA, causam modificações no DNA, de várias maneiras diferentes. Felizmente, nós temos mecanismos de reparação que reparam todos os dias essas lesões no núcleo das 75 trilhões de células que nós temos no nosso corpo, em média. Nosso corpo tem 75 trilhões de células em média. Pois bem, o que aconteceu um dia com esse carro? Ele começou a andar. Por um motivo qualquer, ele saiu andando... e caiu lá no rio de Teletoomã. Caiu e se acabou lá no rio de Teletoomã. E este velhinho que fumava à noite, foi fumando, a fumacinha entrava no pulmão dele, irritava, esquentava, irritava, inflamava, irritava e irritava de novo. E um dia, ela resolveu se multiplicar e uma virou duas, duas virou quatro, quatro virou oito, oito e trinta e dois, sessenta e quatro, sessenta e seis, trezeis e cinquenta e pouco, até... até que ele tivesse um tumor no pulmão de um centímetro. Um centímetro. Se bem... O câncer por um centímetro tem um bilhão de células. Um centímetro tem um bilhão de células. Para sair de uma, para chegar em um bilhão, com toda certeza, no meio desse caminho, algumas escapam e vão parar em alguns órgãos. Eu não posso deixar esse carro cair no rio e não posso deixar esse doente morrer de câncer. Eu tenho que interromper esse processo, parar esse carro, parar essa célula de câncer. Eu tenho várias opções. Eu tenho várias opções. Eu tenho a opção de pegar uma marreta bem pesada e subir no carro, bater no motor, bater aqui, bater, bater, até estragar e a minha para. Ele para, para. Só que quando eu estrago o motor, eu paro o carro, mas também eu quebro o farol, a bateria, o carburador, não sei o que mais, a distribuição, sei lá. Eu quebro muita coisa. Essa marreta que eu estrago no motor, eu posso usá-la aqui. Só que aqui ela tem outro nome. Ela tem o nome de quimioterapia. Quimioterapia nada mais é do que pegar uma marreta e bater nesse câncer, à vontade, que, de alguma maneira, se eu não mato ele, pelo menos eu dou um stop nele. Só que eu estrago outras coisas. Eu paro, reduzo a velocidade de crescimento dele, mas estrago outras coisas. Os cabelos caem, têm efeitos colaterais, às vezes, os pacientes morrem com a quimioterapia. Então, a quimioterapia é uma das ferramentas que eu tenho para não deixar esse doente morrer e ir lá, puxando tampouco. Eu tenho outra forma de parar esse carro. Eu pego um maçari e taco fogo nele. Pego e taco fogo nele. E esse maçari, aqui, no câncer, tem outro nome, que chama radioterapia, que também estraga o carro, que também estraga outras partes do carro, que também estraga outras partes do corpo. Eu posso também fazer o seguinte. Vocês já assistem aqueles filmes americanos, onde o ladrão pega uma artezinha, vai lá no vídeo do carro, bota lá, abre a porta do carro e foge para o carro, né? Pois é. E aí, eu faria isso e podia parar o carro como? Aí, depois que o ladrão vai dar o carro, ele pega aqueles fiozinhos. No filme, tudo é facinho. Ele pega aqueles filminhos, aqueles fiozinhos, liga o carro e vai embora. O que eu posso fazer para parar isso aqui? Eu posso desligar esses fios ou, aqui na célula, eu posso desligar esses fios que ligam os receptores ao único. E já fazemos isso de muitas maneiras. São muitos anticorpos que bloqueiam essa sinalização. E ou bloqueiam os receptores, que é onde estaria a chave do carro. Eu posso ainda esperar acabar a gasolina do carro. E ele para. E aqui, o equivalente aqui nessa célula é eu utilizar esse tumor quando vai crescendo, ele precisa se alimentar. Ele precisa buscar alimento nos vasos que estão próximos. Então, ele manda substâncias para cá e essas substâncias alimentam ele esse processo de criação de vasos para alimentar o que é bom. Chama-se angiogênese. Eu posso também bloquear isso aí com os chamados anti-angiogênicos, que a gente já usa bastante com resultados relativamente satisfatórios. Bem, agora eu vou afastar isso aqui. Vou afastar aqui. Vou utilizar os slides. Vocês estão vendo os slides aí na tela, né, gente? Tá, Alex? Bom, nós estamos falando de evidências. Aqui eu contei, fiz uma ilustração bastante didática, bastante próxima da realidade, mas nós vamos falar em evidências. Nós temos algumas revistas que são para nós referências. Uma delas é o New England, tem o Lancet, tem o British Medical Journal, American Journal e por aí vai. São revistas que cuidam, vamos dizer assim, mais da parte clínica, né? E tem outras revistas como a Nature e por aí vai que cuidam mais da parte de medicina, de bancada, de pesquisas. Eu, aqui em Rondônia, trabalhando aqui há 33 anos, nunca consegui publicar um trabalho no New England. É um rigor enorme para você publicar um trabalho numa revista dessa. As exigências são muito grandes. Por isso que a gente aceita o que sai publicado aí. Aqui em 2018, em 2018, o New England fez um compilado de algumas evidências. Eu vou passar, assim, ampassando. Por exemplo, muitas pessoas, muitos homens, depois de uma certa idade, é recomendado que tomem a S infantil todos os dias, para que a S infantil tenha o poder de afinar o sangue, diminuir a adesividade plaquetária e prevenir, por exemplo, o infarto. O que fizeram? Fizeram um trabalho aqui com 12 mil pessoas não diabéticas, num outro braço, 15 mil pessoas diabéticas e num outro braço, 19 mil pessoas sem doença alguma. Todos tomando a S. Um trabalho prospectivo, ou seja, prospectiva daqui para frente, uma observacional prospectiva. O que se verificou no final é que o uso continuado da aspirina não reduz os riscos da doença cardiovascular e ainda aumenta o risco de saigamento gastrointestinal. Coincidentemente, alguns dados desse trabalho demonstraram que esse grupo de pessoas, que está no caso 12 mais 15, 27 mais 19, 46 mil pessoas, tiveram uma redução de câncer de intestino, colam o intestino grosso, por conta, provavelmente, do uso da aspirina, que é o fato que eles tinham em comum. Isso é uma evidência incontestável. Uma amostra com quase 50 mil pessoas não se contestam em dado mês. Vitamina D. Vitamina D está na moda, todo mundo toma vitamina D, você vai na farmácia comprar qualquer coisa, a menina do caixa já te oferece, você não quer aproveitar levar essa vitamina D, está bem aqui, do lado. O uso da vitamina D é ótimo, para o dono da farmácia, porque ele fica com o dinheiro e você não tem benefício nenhum. Quer ter vitamina D alta? Pegue só uma hora por dia, um pouquinho, sem camisa, de preferência, ou lá no seu quintal, ou por aí, durante a caminhada. Você não vai na farmácia, pode ir em qualquer farmácia comprar uma coisa qualquer, que a mocinha lá já está orientada a te oferecer. Você não quer levar o nosso ômega 3? Está aqui o nosso ômega 3, leve, está barato, está na promoção. Ômega 3 também é muito bom por conta da farmácia, mas para você e para mim, não tem benefício nenhum na prevenção de problemas cardiovasculares ou neuróticos. esse aqui eu vou pular que é um negócio muito médico, esse aqui também. Internou na UTI, a primeira remédio que é passada aqui em qualquer hospital de Porto Velho, estou falando de Porto Velho, estou falando dos Estados Unidos, qualquer hospital de Porto Velho, eles passam lá dieta tal e pantosol para prevenção de úlcera de stress. Ficar na UTI 24 horas por dia até estar escutando aqueles barulhinhos se você tiver lúcido, é terrível. Então fazem o pantosol preventivamente uma injeção duas vezes ao dia, utilizam os mais caros porque dão mais uso do pantosol para paciente grave internado em UTI, não previne sangramento. Isso é um trabalho com muitas pessoas, uma evidência indiscutível que não se contesta. Esse aqui eu vou pular que são assuntos muito médicos, a outra coisa que utilizam muito aqui em todas as UTIs, principalmente na rede privada, é você vai para a UTI, você não está se alimentando, eles passam uma sondinha branca pelo seu nariz que vai até o gloteno e conectam ela num frasquinho onde tem uma alimentação. Tem alimentação para diabético, para hipertenso, tem alimentação para quem tem colesterol, tem de todo jeito e de todo preço. Aquilo é extremamente lucrativo. Todo mundo faz aquilo rotineiramente com o objetivo puramente de obtenção de lucro. Mas, este trabalho de 2018 mostra que começar a alimentação enteral nos sete primeiros dias não muda o prognóstico de nenhum paciente, mas dá um bom lucro para o hospital. Esse aqui é um negócio muito médio, que eu vou pular. O câncer de mama, o câncer de mama é um câncer que dá na mama, mas ele tem muitas apresentações diferentes. Por exemplo, ele é muito diferente de uma mulher de 70 anos de uma mocinha de 25 anos. O comportamento dele é muito mais agressivo. Quanto mais jovem a mulher, isso é de 2018, era necessário, eles já alertavam a necessidade de sequenciar 21 genes para determinar o tratamento. Hoje, em 2020, certamente, é necessário sequenciar muito mais genes. Nós vamos nos aprimorando. Isso aqui é outra coisa muito médica, isso aqui é um negócio de válvula, então, ele não precisa de... Enfim, nós baseamos o nosso medicamento em evidências que a gente não discute, que a gente não... quer ver que coisa interessante? Esse aqui foi feito, aquele que eu mostrei anteriormente, foram as evidências de 2018, esse aqui é de 2019. Eu só hoje que eu tive acesso a ele, mas eu tenho que entrar nessa revista lá pela universidade, senão eu tenho que pagar para acessar essas evidências, mas assim que eu conseguir acessar, eu vou destrinchar todos esses assuntos que estão elecados aí, porque são coisas muito interessantes. Olha só, uma coisa interessante do dia a dia, com evidência médica indescutível. Esse trabalho foi feito uma comparação entre indivíduos que só comem carne vermelha, o outro grupo que só comem carne de peixe, carne branca, e o outro grupo que são vegetarianos puros, só comem vegetais, vegetal é comida saudável, um trabalho de 18 anos de observação em Oxford. 18 anos observando gente que só come carne vermelha, só come carne branca, só come vegetal. Conclusão é que tem um negócio aqui na frente da tela, eu não consigo tirar, não, a conclusão desse trabalho é que eu não consigo tirar isso aqui, mas fechou. Ah, então deixa, então deixa. que os comedores de carne e os vegetarianos tiveram índices, os comedores de peixe e os vegetarianos tiveram índices menores de doença cardiovascular, mas tiveram índices maiores de AVC morrágico e outros sangramentos. Esse aqui é um outro trabalho, senhor. Bom, mas enfim, como é que são sintetizadas as drogas nos dias de hoje? Todo mundo está vendo a televisão todos os dias, o dia inteiro no jornal e no jornal nacional e no jornal da Band, na Globo News, essa coisa aí das vacinas. As vacinas entram exatamente nesse desenho que eu vou colocar aqui. Ninguém mais hoje vai procurar droga no fundo do mar, nem no meio da floresta, nem nos bichos e no galhão. As drogas são sintetizadas no computador. Elas são estudadas no computador e depois elas vão para a bancada. É feito um desenho da droga, é visualizado onde está a fragilidade da doença e a droga é utilizada exatamente naquele pontinho. Então, primeiro se faz a identificação bioquímica da droga, faz-se alguns testes in vitro, uma utilização, aí começa a chamada fase. Vocês estão vendo na televisão falar o tempo todo na fase 3 das vacinas. Então, veja bem, gente, só depois da fase 3 é que faz o registro no órgão de controle, no caso dos Estados Unidos do FDA, que é Food and Drug Administration e aqui no Brasil a nossa Anvisa. Mas na fase 1 faz o teste, os testes são feitos de animais. ali você determina a dose, você pega um ratinho de 10 gramas, vê a dose que ele tolera, vê como é que ele excreta a dose, a fisiologia do remédio, com ele tem 10 gramas, você calcula para quem? Uma pessoa que pesa 100 quilos com facilidade. Passados esses testes de animais, você vai para a fase 2. Esse é o rato que é mais utilizado para esses testes, chamados Nudes Mouse. você pode comprar isso na internet quantos você quiser, dependendo do dia que você estiver, eles te mandam caixas de ratos com orientação de como é que alimenta, como é que cuida deles e isso que está aparecendo aqui, você está vendo aí, esse negocinho aqui, o ratinho, é um câncerzinho que foi inoculado. A gente escolhe o câncer que a gente quer trabalhar, inocula no bichinho e aqui no caso desse bichinho está bem facinho porque eu meço ele, eu vejo que ele tem vamos dizer 2 centímetros, faço o tratamento nele, o teste nele e meço amanhã, amanhã, ou daqui a uma semana. Se ele tiver 1 centímetro, significa que eu tive 50% de resposta. Eu vejo outros parâmetros, outros de toxicidade, de tolerância e vou adequando a dose para ver se aquele remédio que eu sintetizei no computador serve para matar esse clone de células que eu injetei nesse ratinho aí. Na fase 2, a gente já começa a fazer uma coisa mais seletiva. Já são utilizados grupos de 25 a 100 pessoas e começa a se fazer ver quais tumores, quais tipos de câncer são mais sensíveis àquele remédio que eu sintetizei no meu computador. Na fase 3, na fase 3, existem grandes grupos de pessoas. É o caso das vacinas agora. Hoje, hoje, hoje é nove, 10 de dezembro, Rio? 10 de dezembro, a Anvisa autorizou o uso emergencial de vacinas. Só que nenhum dos laboratórios deu entrada ainda em um pedido de autorização para o uso emergencial. Mas ela normalmente não se faz isso. Mas, vejam, senhores, vejam. no Brasil está morrendo todo dia 600 pessoas. Nos Estados Unidos, quase 3 mil. O que é pior do que isso? O que é pior do que isso? O que é pior do que se a gente demorar 60 dias para começar essa vacina? Quantas vidas vão ser perdidas? Mais de 30 mil. Quantas pessoas vão morrer até que se comece agora, porque a gente tem um protocolo para ser sequenciado? é melhor enfrentar uma incerteza do que a certeza de que vão morrer milhares de pessoas se a gente ficar demorando muito para vacinar a população. Aí, eu estou emitindo uma opinião pessoal. Eu, se fosse decidir sozinho, eu vacinaria todo mundo e enfrentaria os efeitos colaterais que pior que está não fica. Na fase 4, a gente vê aquela droga e compara ela com outros tratamentos, com a cirurgia, a terapia e as revisões sistemáticas. Então, pega aquela droga, faça um trabalho aqui em Porto Velho, no Hospital de Barretos, no São Pelegrino, um outro trabalho lá em São Paulo, um outro lá em Boston, um outro lá na Alemanha, em Oxford. A gente junta vários trabalhos parecidos e faz uma chamada revisão de sistemática. Essas são consideradas as revisões sistemáticas, são consideradas o padrão ou na escolha de um tratamento. Existe uma plataforma na internet chamada Cochrane, onde tem várias revisões sistemáticas, que é o que a Conitec utiliza para aprovar ou não o medicamento. Uma vez passada a fase 3, que é o caso da vacina, dá a entrada na visa, faz o registro, lá fazer o registro, não significa comercialização, uma pilha de papel desse tamanho. Lá tem vários, a Anvisa tem vários, tem um organograma que tem o CEMET, que regula o preço, o DECIT, que sugere tecnologias para avaliação da pesquisa, do remédio, o REBRATS, que avalia os resultados e estratégia de incorporação ao SUS, a Conitec, lá na frente, faz as recomendações finais, como, por exemplo, a incorporação daquele remédio ao SUS, baseado no preço, custo, efetividade, sustentabilidade do sistema e a Conitec, depois que ele é liberado para o comércio, a Conitec e o REBRATS monitoram a efetividade do medicamento. Um dos primeiros remédios que surgiu nessa linha de medicamentos acima de custo elevado foi o Trastuzumab. foi gasto quase um bilhão de dólares pela Roche para sintetizar essa droga, levou mais de 20 anos testando e ele é utilizado em câncer de mama, mas não em todo câncer de mama, só naqueles que têm o chamado HER2 positivo, receptores HER2 positivo e que é aproximadamente 18 a 20% dos casos de câncer da mama. As mulheres que têm câncer da mama com HER2 positivo, têm um prognóstico pior. No entanto, elas têm um remédio que bloqueia aquela serenização e impede a célula de se dividir. Eu usei muito o Eceptin aqui em Porto Velho, tive experiências maravilhosas e outras experiências muito dramáticas. O Eceptin é esse remédio, ele custa em torno de 11 a 12 mil reais por mês. de lá para cá ele já o preço já caiu bastante, mas os resultados com o uso do Eceptin são impactantes. Eu tive muitas experiências, a remédio é utilizado até hoje e o SUS cobra esse custo. O SUS cobra os custos, mas naquelas pacientes selecionadas e que tenham o receptor HER2 positivo e confirmado. Esse já é o genérico do Trastuzumab que custa em 11 mil e poucos reais uma dose mensal para uma mulher de 60 quilos. Outro remédio que surgiu na mesma época foi o Glivec. Glivec é uma droga utilizada no tratamento da L-leucemia mieloide crônica LMC que é uma doença é uma leucemia de adultos e que tem um receptor chamado cromossomo filadâmica positivo. Quando esse remédio surgiu a gente falou assim puxa a gente curamos a LMC até então não tinha um tratamento tão eficiente e saiu uma reportagem fantástica de um sujeito doente jogando tênis com leucemia foi fantástico maravilhoso no início passaram-se alguns anos verificou-se que tinha resistência havia resistência do Glivec aí criou-se uma droga de segunda linha depois uma de terceira linha nós já estamos na quinta ou sexta linha mas ainda assim a sobrevida os resultados melhoraram muito muito significativamente com esse remédio o retuximab ou retuxan é usado para tratamento de linfomas mas não qualquer linfoma são os linfomas de células B que tem um receptor chamado CD20 positivo a nossa ex-presidente Dilma Rousseff usou esse medicamento ele é utilizado rotineiramente é fornecido pelo SUS somente para esse grupo de pacientes e ela está lá dela e formosa até hoje depois de usar esse remédio esse aqui o Avaxin que é o Bevacizumab é um remédio que tira que impede o crescimento dos vasos e não deixa os vasos alimentarem o câncer ele saiu na capa da Times na época foi tido como uma coisa fantástica mas a gente viu que ele não funcionava tão bem e ele hoje está em franco desuso e o custo dele é muito alto esse aqui tem várias ações na segunda vara de pacientes portadores de câncer no rim que é o sunitinib é o sutente que a gente já sabe que ele não dá resultado e portanto tem sido negado rotineiramente vejam que num gráfico como esse aqui a gente vê que a curva o overall survival a sobrevida global não modificar as curvas de sobrevida global não se modificam muito e o custo desse medicamento é impeditivo o Iressa Iressa foi um medicamento sintetizado para tratar o câncer de pulmão do fumante que tem um câncer de pulmão que dá no fumante e um outro que dá no não fumante que são doenças completamente diferentes também o seu uso foi deixado de lado porque ele não deu o resultado esperado nos protocolos hoje são muito diferentes esse aqui os magistrados que estiverem vendo esse slide precisam ver uma coisa aqui muito interessante que aqui em roxinho está o tratamento convencional de um câncer de pulmão do fumante que é esse NS non small non-câncer em verginho os pacientes que usaram Iressa não é vantajoso utilizar o Iressa porque ele aumenta a sobrevida não ele só prolonga o tempo livre de doença porque ao final de 20 meses ao final de 2 anos todos vão estar mortos todos morrem dessa doença esse aqui foi um caso também que a gente viu aqui na segunda para já com esse esquema que utiliza um anticorpo e um hormônio que se chama letrozol a gente vê que não é tão vantajoso ao final de alguns anos todos os pacientes acabam morrendo senhores eu me formei em médico em 1981 a gente acessar uma revista médica era muito complicado não tinha não tinha essa tal de internet a tal de internet revolucionou o mundo revolucionou o mundo de 1980 para frente a quantidade de publicações da comunidade científica médica aumentou substancialmente veja aqui os senhores o sequenciamento do genoma humano terminou em 2003 ele utilizava uma máquina enorme bem maior do que essa sala que eu estou aqui que deve ter uns 5 ou 6 ele tinha uns 10 por 10 metros 10 de um lado 10 de outro um monte de gente para trabalhar aquele computador e levou quase 5 anos para que as empresas americanas sequenciassem o genoma humano essa máquina foi reduzindo o tamanho hoje essa máquina tem o tamanho dessa que está na minha mão e basta eu pegar um pedacinho eu posso pegar aqui ó um pedacinho um pouquinho de célula aqui botar aqui em cima em alguns minutos eu tenho o resultado desse de genoma um custo muito baixo de 2014 para cá isso já evoluiu bastante não só na oncologia mas também no caso dos por exemplo dos estentes da doença do coração houve uma evolução médica muito grande nesses tempos aqui em Porto Velho nós temos dois ou três serviços de aerodinâmica com profissionais que há 10 15 anos atrás parecia impossível de acontecer fiz questão de terminar essa palestra com essa doença que também está na moda a AME AME que é atrofia muscular espinhal vou ler o slide ela afeta um em cada 10 mil recém-nascidos pode levar à morte porque a criança não consegue respirar a criança não consegue deglutir é uma doença genética hereditária um diagnóstico é feito com um teste de um pezinho modificado ela tem tipos diferentes e indicações diferentes agora vejam o slide seguinte o slide seguinte surgiu um tratamento que foi motivo de ações aqui na Unimed o Espirasa nos Inercema da farmacêutica Biogen para impedir que era utilizado o tratamento da doença o tratamento com o Espirasa custava aproximadamente 1 milhão e 200 mil reais por ano agora o preço está pela metade de um ano para cá o preço caiu pela metade mas surgiu um tratamento e o Espirasa está feito em várias doses ao longo de vários meses surgiu agora recentemente um outro remédio chama-se Somgesma da Novartis que é feito sem 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 precisar internar o doente é feito ele corrige o defeito do gene é uma dose única que se é feita naquele portador e esse remédio custa simplesmente 12 milhões de reais uma única dose 2 milhões e poucos mil dólares uma única dose a gente espera que esse que esse custo caia e o doente vai nos cobrar vai cobrar dos senhores doutor mas o meu filho vai morrer o senhor não vai liberar o tratamento para ele que custa só 12 milhões de reais eu lembro aos senhores que são os senhores que decidem a caneta ficar na sua mão que o orçamento da saúde é limitado é como uma pizza dividida em várias fatias se você aumentar muito uma fatia alguém ficar com essa fatia muito grande você vai ter que reduzir as demais se você liberar os tratamentos de alta complexidade você vai ter que reduzir o remédio que é utilizado para fazer a vacina do sarampo da polio e das doenças da atenção básica que são tão atenção básica hoje é a menina dos olhos de todos os serviços de saúde do mundo é uma decisão difícil ser tomada uma decisão difícil nós que trabalhamos com câncer eu todo câncer quando se fala câncer pensa assim cirurgia eu tenho ideia dos meus colegas cirurgiões que daqui a pouco eles não vão mais operar ninguém eles vão só fazer a biópsia eles vão lá vão tirar um pedacinho do câncer quando ele tiver vão mandar examinar a gente vai ver que câncer é aquele e ao invés de operar ele cortar ele de cima e embaixo nós vamos fazer só uma injeçãozinha dele com o remedinho e corrigir o defeitinho do cromossomo que está que está avariado vamos fazer só uma um remedinho para ele sem precisar traumatizar tanto hoje já é possível tem uma sigla que está toda hora na internet que é o CRISPR eu falo CRISPR e você modifica pedacinhos do DNA e você pode escolher se o bebezinho vai ser olho azul se vai ser moreninho se vai ser lourinho se vai ser inteligente se vai ter quais essas ou aquelas características isso já se faz por aí tranquilamente essa doutora como eu trabalho o ano passado falando das novidades das terapias genéticas todas são caríssimas muito efetivas estamos avançando muito e eu vejo que é por aqui que é o futuro da medicina o futuro da medicina são remedinhos geralmente comprimidos que mudam as características do DNA que é onde está o segredo da nossa vida era isso que eu tinha a falar a vocês agradeço muito ao pessoal da TI ao doutor Denis a todos que estiveram tiveram paciência de me ouvir até agora obrigado eu preciso fazer o que aqui o doutor Ferrari está ouvindo então muito eficiente em relação ao tempo e especialmente fundamentalmente em relação à apresentação a apresentação muito didática muito clara muito importante para que a gente tenha essa ideia da ciência médica e da ciência biológica da medicina com essa dimensão de que tem um espaço muito grande para a gente conhecer e a sua palestra esse esclarecimento traz muito conhecimento traz muita compreensão de que nós temos que procurar referências inclusive em relação àquilo que a gente acha que é que é certo a sua fala a respeito de vitamina D ômega 3 já vai dar problema para muitas farmácias ainda ela não pode espalhar elas vão elas vão vetar sua palestra então não assim não assim mas muito obrigado pela sua apresentação extraordinária parabéns eu que agradeço muito obrigado vamos continuar nosso trabalho a gente tem uma discussão também aqui na outra no outro evento também que o senhor também vai participar aqui uns agradecimentos os elogios a sua palestra aqui no nosso comentário várias pessoas dentre outras da Juneta a Valessa então Elisete muito obrigado a todos pelo prestígio ao doutor Ferrari também obrigado doutor Ferrari obrigado e agora posso sair daqui sair daqui sair daqui de novo agora então Tchau.